Não, não pode falar, já chegou o pessoal ali. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, muitos, senhor Presidente, não são poucos, os brasileiros que lutaram para que vivêssemos no Brasil o Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito passa a ser respeitado quando os direitos e as garantias individuais são observados pelo Estado. Isto é, o cidadão precisa ter os seus direitos respeitados. Não pode, em nome de qualquer pretexto, não pode o Estado, através de seus agentes, exorbitar de suas atribuições. Nós estamos vivendo no Estado do Rio de Janeiro. Em relação a vários casos concretos, nós estamos vivendo uma situação que se equipara ao nazifascismo, quando os cidadãos se sentem fragilizados e violentados pelo próprio Estado. Dentre os direitos fundamentais do cidadão está a honra, a vida, a liberdade e a honra. O Estado não pode mobilizar meios para se insurgir contra qualquer cidadão, criando uma situação de tamanha arbitrariedade que impossibilita a afirmação de direitos. Pior ainda, quando o Estado, através dos seus agentes, ainda se alia aos meios de comunicação. Já estive ocupando esta tribuna, senhor presidente, em diversas oportunidades para denunciar a violência de que vem sendo vítima o pastor Marcos Pereira. Há pouco mais de um ano atrás, como a orquestração levada a efeito pelo Sistema Globo, o pastor Marcos Pereira passou a ser vítima, primeiro de acusações levianas, e depois do uso da máquina do Estado, através da polícia, para simular a realização de investigações em torno das denúncias que foram feitas. E as denúncias foram feitas por uma figura que se associou ao Estado e vem desenvolvendo alguns projetos, entre aspas, projetos sociais, única e exclusivamente com o objetivo de desviar recursos públicos. porque as prestações de contas são todas forjadas, que é o senhor José Júnior do Afrorreg. E o senhor José Júnior, antes, se apresentou como uma espécie de parceiro do pastor Marcos Pereira, nas ações sérias que eram implementadas pelo pastor Marcos Pereira, aliás, governantes, secretários, inclusive o governador Sérgio Cabral, em diversas oportunidades, pediu socorro ao pastor Marcos Pereira, em face, às vezes até de rebeliões, em presídio. Aliás, não apenas isto, mas até apoio eleitoral. Pastor Marcos Pereira foi útil. De repente, surge o senhor José Júnior e faz as acusações e o sistema globo repercute, transforma em escândalo. E a polícia civil abre investigações. Mais de um ano, as investigações não são concluídas. De repente, ainda não sabemos qual foi a motivação adicional. Surpreendentemente, a Delegacia de Combate às Drogas investiga estupros, alegados estupros. Deveria, pelo menos, transferir para a Delegacia de Proteção da Mulher. que se a Delegacia de Combate às Drogas investiga estupro ou denúncia de estupro, podemos estar convencidos que a Delegacia do Isidoro ou a Delegacia da Mulher está investigando homicídios, investigando o tráfico de entorpecentes. Então, a polícia judiciária, através da ação coordenada e de cumplicidade até da sua dirigente, chefe de polícia, que saia o secretário de Segurança, dirige a investigação para alcançar resultados adredemente pré-estabelecidos. E aí, no dia de ontem, a Delegacia de Combate às Drogas prende o pastor Marcos Pereira em face de um mandado de prisão expedido pela juíza da segunda vara criminal de São João de Miriti a pedido do DECODE. A prisão foi efetuada por volta de 22h22h30 e, não surpreendentemente, as câmeras da TV Globo já estavam lá. Como? Quem mobilizou a televisão? Quem mobilizou os meios de comunicação? Nós temos uma operação policial planejada e de má-fé para pegar um fato que não é verdadeiro, dando uma repercussão com a versão que interessa aos detratores. E aí, senhor presidente, é duro verificar que vem especialmente em três jornais o Globo, o Dia, mas principalmente o Extra, que diz o seguinte, que o pastor Marcos Pereira casou com a senhora Ana Madureira no ano de 1989. Ainda não eram evangélicos e que depois de cinco anos o pastor Marcos Pereira se converteu e organizava manifestações religiosas às segundas-feiras em sua residência. Mas que depois de alguns anos de casado, a senhora Ana Madureira recebeu uma voz, uma mensagem de Jesus que está no jornal isto, dizendo que havia o propósito do pastor Marcos Pereira de estuprá-la. E veja só o encadeamento, estuprá-la para que ela engravidasse, para que ele depois a acusasse de adultério. Ora, uma história sem pé nem cabeça. E o senhor Marcos Pereira tem com a senhora Ana Madureira dois filhos. Não só a esposa está aqui, como os dois filhos estão aqui. Estão aqui na Assembleia Legislativa. Nós temos aqui, então, um testemunho vivo de que tudo que está sendo divulgado não passa de uma grande armação. com qual propósito? Única e exclusivamente alcançar a honra do pastor Marcos Pereira? Tentar destruir a obra que ele vem construindo? Ou, ao contrário, estabelecer um biombo em homenagem ao Afroregue do senhor José Júnior? para que, inclusive, com a cumplicidade da TV Globo e do Sistema Globo, ele continue desviando recursos públicos. A ponto, inclusive, olha que absurdo, o Afroregue mediou a ida de policiais civis e militares brasileiros à Espanha. Com a concordância do doutor Dionísio Lins, eu quero ceder os meus dez minutos que eu estou inscrito para a vossa excelência. deputado Roberto Henrique, agradeço muito. Só para concluir, deputado Pudim, vou lhe dar a parte. E que foi através do senhor José Júnior que a missão brasileira na Espanha teve a possibilidade de uma interlocução com a polícia espanhola. Ora, vejam só, eu sou oriundo dos quadros da polícia militar. Convivi com cursos e mais cursos na polícia militar e indo ao exterior numa interlocução de governo para governo. Não é uma interlocução com uma ONG que não tem nenhuma reputação, porque o objetivo qual é? É dar ao senhor José Júnior uma capa de vestal que ele não tem. E aí, senhor presidente, o pastor Marcos Pereira está preso? Está preso por uma decisão judicial que se fundamenta em mentiras. Aí diz, além de estuprar a esposa que manteve com ele relações sexuais, sendo forçada, há ainda quatro outras pessoas que também foram violentadas. Mas, põe um prédio na Avenida Atlântica que eu conheço e diz que o apartamento que o pastor Marcos Pereira tem, declarado no imposto de renda, vale oito milhões. Talvez oito milhões seja o preço da cobertura que na época o senhor Roberto Marinho vendeu para o Anísio e Abraão Davi. Porque nós já sabemos disso. Às vezes, aqueles que têm procedimentos escusos, como é o caso dos controladores da TV Globo, como é o caso do senhor José Júnior, eles têm força para isso, de atribuir aos outros aquilo que eles fazem. mas como fica? Porque o fato está acontecendo. A vitimação do pastor Marcos Pereira também alcança muitos outros cidadãos do nosso Estado. Mas, a publicidade, a orquestração, a divulgação se dá em torno do pastor Marcos Pereira, principalmente em decorrência daquilo que ele representa. Então, já estamos com os familiares aqui. Vamos encaminhar à Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa tem o dever de ouvi-los. Vamos requerer a convocação dos acusadores da Comissão de Direitos Humanos. Vamos requerer a convocação das supostas vítimas. Mas vamos requerer também a convocação da chefe de polícia e do delegado responsável ou da delegada responsável por uma investigação que tem mais de um ano. e a investigação agora está iniciando porque a denúncia que está sendo feita agora ela já é renovada. Ela já aconteceu há um ano atrás e aí eles vão imputindo inúmeros outros os fatos e atribuindo jogando com o inconsciente coletivo com a falta de sentido crítico que muita gente não lê a notícia só lê a chamada e acaba acreditando que desgraçadamente a nossa imprensa que nem é nada democrática e muitas vezes é corrupta e digo isto com conhecimento a começar pelo sistema globo que patrocinou a ditadura se beneficiou da ditadura cresceu com a ditadura e hoje mama nas tetas dos governos vive de investimentos públicos às vezes até chantageando governos como é que fica então se tem poder de chantagear governos e governantes como fica o cidadão comum diante dessa opressão pois não deputado pudim eu pedi uma parte a vossa excelência para parabenizar pelo discurso que vossa excelência está fazendo em relação ao pastor marcos pereira vossa excelência o conhece muito bem conhece sua obra e como ninguém nessa casa é capaz de fazer sob o ponto de vista didático e cronológico com perfeição a narrativa dos fatos o que me incomoda e queria trazer aqui a discussão é que num momento como esse que o sistema grobo dá uma derrapada com a questão do matemático um fato como esse surge imediatamente nós que somos do mundo político sabemos como isso funciona com a notoriedade do pastor marcos pereira com o que isso poderia proporcionar inclusive ao mundo dos evangélicos isso fatalmente hoje tomou conta de todos os noticiários e há um esquecimento da questão do matemático que ainda precisa ficar esclarecido assim a cada derrapada que o sistema grobo de televisão deu e o vossa excelência diz com muita propriedade é desproporcional viu deputado é desproporcional você pega um cidadão você denuncia você julga e você condena na mesma matéria sem que a pessoa tenha sequer o direito de falar uma linha em sua defesa eu queria parabenizar a vossa excelência estou solidário com a família do pastor marcos pereira que aqui está o que depender de mim estarei à disposição também de vossa excelência no sentido do encaminhamento dessa questão a comissão de direitos humanos da alerje que precisa acompanhar debaixo desse angu tem caroço deputado pudim eu não conhecia o pastor marcos pereira há um ano atrás quando verifiquei a orquestração feita pela globo eu sempre digo que tudo que vem da globo eu desconfio tudo porque conheço há muitos anos não só conheço já investiguei sei do procedimento escuso e não estou falando dos jornalistas estou falando daqueles que são os controladores que inclusive causam constrangimentos aos profissionais aliás por vezes os profissionais da globo são agredidos na rua não conseguem fazer as reportagens que já existe uma repulsa na população há muitos anos atrás nem tem muito tempo assim eu me lembro que havia um slogan que a gente cantava na rua nas manifestações públicas é roubo é roubo é roubo é tudo rede globo pois não deputado deputado Paulo Ramos eu também queria saudar parabenizar a vossa excelência por mais uma vez como é da sua característica como parlamentar sair em defesa com o desasombro de alguém que as vezes está sendo linchado sem que nem seja dado a chance de se colocar de falar eu não conheço o pastor Marcos Pereira não sou evangélico mas acho que como parlamentar como um dos representantes do povo do Rio de Janeiro não posso aceitar que alguém seja achincalhado publicamente né com indícios claros de manipulação sei que se dê voz as pessoas então eu queria endossar a proposição de vossa excelência de que a comissão dos Direitos Humanos ouça os familiares ouça a família do pastor Marcos Pereira e coloque o meu mandato também à disposição eu acho que é a responsabilidade nossa aqui mesmo que isso nos cause de sabor mesmo que isso nos cause algum problema com esse ou aquele setor da mídia para isso nós somos representantes da população nos colocar ao lado daquelas famílias daquelas personalidades que as vezes estão sendo achincalhadas estão sendo linchadas com interesse de escudos e sem nem mesmo ter a chance de se colocar então parabéns a vossa excelência eu agradeço deputado Gilberto Pamari e digo ninguém em sã consciência é contra a que haja investigação de qualquer denúncia mas nesse caso específico há obviamente uma manipulação há um ano e pouco atrás a denúncia foi feita mas com uma versão ainda menos tímida na questão do estupro mas agora chegaram as raias do absurdo porque os familiares estão aqui as pessoas citadas nas matérias estão aqui a esposa os filhos aliás a esposa com quem o pastor continua casado como? eu digo isto aproveitando a presença do deputado Marcelo Freixo que preside a comissão de direitos humanos que é uma oportunidade deputado pudim deputados hiberto palmares vamos nos reunir com os familiares vamos ouvi-los os familiares estão aqui porque a opressão é tão grande que o cidadão isoladamente ele não tem possibilidade de reagir já está até encarcerado a juíza que determinou a prisão está devidamente informada ela se fundamentou em que? para determinar a prisão a prisão preventiva poderia o pastor dificultar as investigações interferir mas há quanto tempo isso está sendo investigado? mas a grande questão é que os principais ou a principal protagonista que é o motivo do maior escândalo na mídia está aqui que é a esposa então eu disse aqui eu não conhecia o pastor Marcos Pereira passei a conhecer fui algumas raríssimas vezes lá para conhecer a obra e lá encontro visitando a obra promotores desembargadores deputados vereadores a última vez em que esteve lá esteve lá o pastor Abner da Assembleia de Deus aliás da Igreja Batista não é Assembleia de Deus Assembleia de Deus de Madureira esteve lá o depoimento do pastor Abner em homenagem ao pastor Marcos Pereira chegou a ser até emocionante para quem não estava acostumado a ouvir e nem a frequentar os cultos uma parte então o que eu quero deputado Malafaia deputado eu sei que é de São João de Miriti Vossa Excelência de São João de Miriti conhece lá certamente já esteve mas deputado Malafaia ainda é evangélico isto ainda pode ser parte dessa tentativa de promover conflitos religiosos que nós sabemos nós sabemos que o sistema globo é um sistema católico os católicos não tem culpa o povo católico o povo evangelho são vítimas que existe um esforço para jogar uma corrente contra a outra então eu me refiro deputado Malafaia vou dar uma parte à Vossa Excelência a dizer o seguinte é preciso que pelo menos nesta casa a bancada evangélica que tem que conhece o pastor Marcos Pereira não permita esse linchamento pois não deputado deputado só para engrandecer a sua falação eu até me emociono e eu conheço o pastor Marcos há muitos anos eu sou nascido e criado em São João de Miriti antes de ser político antes de ser comerciante desde novinho já conheço há muitos anos o pastor Marcos e conheço toda a sua família conheço o seu trabalho esse trabalho maravilhoso de tirar jovens da rua vários jovens já frequentei também vários cultos lá junto com o pastor Marcos e hora nenhuma hora nenhuma teve nada que desabonasse a conduta do pastor Marcos pelo contrário qualquer tipo de problema que você pode imaginar em São João de Miriti ele estava sempre ao lado para tentar resolver então gente a gente fica indignado com essa situação eu tenho certeza que essa casa aqui vai apoiar o pastor Marcos conforme está fazendo está demonstrando aqui com vários deputados aqui vamos junto apoiar ele conforme o senhor falou mesmo não deu condições nem dele se defender prova nenhuma isso é uma covardia que pode se fazer com uma pessoa e essa casa aqui não vai se calar muito obrigado deputado Marcelo Simão estou marcando no Ministério Público uma audiência com o Procurador-Geral de Justiça pedindo que ele convoque também o Procurador de Justiça responsável pela área de direitos humanos e peço aos deputados que defendem o Estado Democrático de Direito que defendem os direitos humanos que possam que possam comparecer mas o testemunho de V. Exª deputado Marcelo Simão é um testemunho importante porque o meu testemunho ainda poderia ser colocado em dúvida que eu não conheço bem não tive tanta convivência passei a conhecer a conviver há muito pouco tempo uma vossa excelência vem aqui e diz há muitos anos acompanho conheço conheço o trabalho há muitos anos então é preciso é preciso que alguns inclusive abandonem o preconceito porque existe um preconceito só para completar aqui eu e detalhe eu sou católico não sou evangélico mas respeito está entendendo poderia estar aqui neutro na situação mas a gente tem que reconhecer tem que reconhecer o trabalho eu reconheço sei que é uma pessoa séria que se não fosse eu não estaria nem falando aqui até porque todo mundo sabe que eu sou católico a minha religião é católica e eu sempre estive lá porque eu acredito no trabalho dele sempre acreditei e acredito no trabalho dele do grupo dele das pessoas que cercam ele por isso eu sempre tive a minha presença lá deputado Samuel Malafaia por favor meu querido deputado Paulo Ramos o senhor tem tomado essa tribuna para colocar de forma equilibrada a defesa e a observação sobre o encaminhamento de uma defesa para esse pastor que teve essa acusação eu eu creio que a nossa comissão de direitos humanos comandada pelo Freixo é muito competente eles tem mostrado interesse e disposição de desvendar e defender várias áreas da sociedade então não é porque é pastor porque é padre que eles não vão desenvolver o seu trabalho de importância e eficaz agora só quero dizer uma coisa nós pode ser que nós não tenhamos as informações todas das investigações porque nós não somos não fazemos o papel da polícia então eu quero dizer o seguinte se o pastor for absolvido então alguém que está acusando tem que pagar se por acaso houver algum deslize é aí que nós batemos na posição de que nenhum homem é infalível se por acaso houver algum deslize que todos fiquem cientes e preparados em saber que nós somos falhos e que pode ter havido uma terra paga porque não existe homem infalível como às vezes querem dizer que alguém é santo e infalível mas para isso nós temos os entes que devem levantar agora que foi feita esse trabalho aí de divulgação de escândalo o senhor levantou muito de boa muito muito bem levantado e muito bem argumentado a necessidade da nossa comissão de direitos humanos entrar e averiguar onde está o cerne da questão e se há culpabilidade ou não e se não houver os que o acusam justamente devem ser penalizados obrigado deputado Samuel Malafaia a parte deputado vou dar a parte deputado Marcos Abrão deputado Samuel Malafaia a grande questão não é de deslize nós não estamos tratando aqui de falhas humanas que são naturais nós estamos tratando aqui de denunciação caluniosa nós estamos tratando aqui de uma orquestração para alcançar o trabalho a partir da destruição da honra da pessoa porque as coisas são muito notórias dizer nós estamos com os familiares aqui imagina a situação dos familiares como ficam os filhos nos ambientes que frequentam passam por constrangimento mas a grande questão é que o pastor Marcos Pereira está injustamente encarcerado ele está preso ele está preso em função de um inquérito que com certeza absoluta forjou provas nós estamos com a esposa aqui alegam que a esposa disse que foi estuprada pelo marido em casa olha para depois ser acusada para engravidar e ser acusada da prática de adultério como se não houvesse mecanismo de comprovação de paternidade quer dizer é um desafio a razão a razão imediata é um raciocínio lógico imediatamente lógico então eles ousam deputado Roberto Henrique eles ousam atribuir as pessoas de uma forma calhorda insustentável procedimentos que necessariamente não condizem com a verdade mas não deputado Marcos Abrão para eu poder terminar só para esclarecer é uma situação que veio anunciada algum tempo atrás nós vimos na televisão nos canais de comunicação o conflito entre o pastor Marcos Pereira e o presidente da Afloreg José Júnior se eu não me engano o nome dele bandido marginal isso foi anunciado lá atrás se prenderam o pastor Marcos Pereira ele tem que ser o primeiro a ser preso esse menino da Afloreg que é o marginal associação o tráfico se prenderam o pastor Marcos Pereira por denúncia dele que eu tenho certeza Maguinho ele também tem que ser preso ele tem que ser o primeiro a ser preso antes do pastor Marcos Pereira tinha que prender esse bandido marginal esse menino do Afloreg conhecemos bem a história dele infelizmente o pastor se envolveu com ele no passado e quem se mistura com o porco o farelo come hoje o pastor está pagando por ter se aliado a ele pensando que ele era boa coisa naquela comunidade maldito do homem que acredita no outro diz a Bíblia então a juíza no alto da sua magnitude tinha que fazer o óbvio mandar prender o presidente da Afloreg que ele sim é um marginal esclarecido e declarado por toda a comunidade mas está colado com a Rede Globo de televisão com o Jornal Extra Jornal Dia o Globo sabemos bem dessa máfia que é a Rede Globo ele é contratado da televisão e ele protege é protegido nós estamos aqui esquincalhados todos os dias por essa mídia safada mentirosa que eu falei ontem e não é diferente estou enojado deputado Paulo Ramos das coisas que acontecem o cidadão Vaguinho Nívia ele é culpado até que prove o contrário rascando a constituição do nosso país não estou aqui absolvendo nem acusando o pastor Marcos Pereira mas ele quer a lei tem que ser igual para todos e não é além do nosso estado do nosso país é aquilo que os veículos de comunicação querem principalmente a Rede Globo e esse jornal eco muito obrigado obrigado deputado deputado Marcos Abraão deputado pastor Armando para poder concluir senhor presidente presidente Robert Hicks queria falar deputado Paulo Ramos que sempre o senhor colocando numa situação onde a Rede Globo é sempre referência negativa dos fatos quanto ao fato em si nós sabemos de muitas coisas que só a Globo que mostra só a Globo que fala e a coisa fica no ar especificamente o pastor Marco Pereira tem um carinho muito grande Vaguinho quantas vezes já ficamos juntos no altar num show gospel na igreja conhecia a igreja do pastor quando era só embaixo graças a Deus Deus abençoou e está abençoando e não vai fazer falta Deus é com todos vocês da família e com ele mas eu quero dizer dessa situação que é colocada coisa através da Globo contra um evangélico pastor Samuel Malafaia deputado Samuel Malafaia sente isso na pele do irmão dele como é perseguido também pelo pelo um grupo aí que não tem nada a dizer agora deixar como está não pode ser a coisa ficar como está não pode ser a nossa comissão de direitos humanos aqui deve tomar uma providência séria para saber dos fatos para examinar as situações de verdade e mostrar a população porque vai haver então aí dois tipos duas correntes paralelas de investigação de averiguação do fato pastor Paulo deputado Paulo Ramos por isso conta com o nosso apoio no que for possível no que precisar como o deputado Paulo Ramos falou não pode deixar isso ficar escuras obrigado deputado eu agradeço deputado pastor Armando e concluo senhor presidente dizendo a notícia é requentada mas a ela se incorpora uma decisão judicial que se baseou em provas forjadas é claro que nós defendemos a investigação ninguém está acima de qualquer suspeita mas nesse caso específico existe uma afronta uma agressão à verdade uma manipulação mais de um ano de investigação e agora eles requentam a matéria seduziram olha eu quero dizer que desconfio até da juíza que determinou a prisão está sob suspeição não é possível porque o que consta como prova não tem nenhuma sustentação a começar pela delegacia de combate a drogas investigando estupro já é um desvio pelo menos então senhor presidente está aqui o nosso grande vaguinho vaguinho é uma figura conhecida usando uma expressão que aliás não sou nem tão autorizado a usá-la o vaguinho é um exemplo da obra do pastor Marcos Pereira é um exemplo público um exemplo de grande notoriedade um homem que seguia a sua vida através de um rumo e de repente ouvindo a palavra do pastor Marcos Pereira o vaguinho reorientou completamente a sua vida e está aqui acompanhando também a família então senhor presidente eu venho aqui denunciar que o pastor Marcos Pereira está sendo vítima de uma perseguição patrocinada pelo Estado e com o apoio com a orquestração do Sistema Globo o pastor Marcos Pereira não é estuprador isto não é verdade o pastor Marcos Pereira desenvolve uma atividade pública e basta visitar para pelo menos conhecer então senhor presidente eu agradeço a vossa excelência a tolerância e vamos nos reunir solicito aos deputados que estejam comprometidos com o Estado democrático de direito com a defesa dos direitos humanos com a defesa dos direitos e garantias individuais o que vem sendo negado ao pastor Marcos Pereira que possamos ouvir seus familiares especialmente a sua esposa que tem sido o centro das notícias de hoje muito obrigado senhor presidente e aí